Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 9 versículo de 9 a 13 Ao passar Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe Segue-me, ele se levantou e seguiu Depois enquanto estava a mesa na casa de Mateus vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta Jesus disse Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios De fato não é a justos que vim chamar, mas a pecadores Palavra da salvação Hoje o Evangelho nos fala da vocação do publicano Mateus Jesus está preparando um pequeno grupo de discípulos que continuarão sua obra de salvação Ele escolhe a quem quer Serão pescadores Ou de uma humilde profissão Inclusive chama a que ele siga um cobrador de impostos Profissão desprezada pelos judeus Que se consideravam perfeitos observantes da lei Porque haviam como muito próxima a ter uma vida pecadora Já que cobravam impostos em nome do governador romano A quem não queriam submeter-se É suficiente com o convite de Jesus Segue Com uma palavra do mestre Mateus deixa sua profissão E muito contente o convida a sua casa para celebrar ali um banquete de agradecimento Era natural que Mateus tivesse um grupo de bons amigos Do mesmo ramo profissional Para que o acompanhassem A participar daquele convite Segundo os fariseus Todas aquelas pessoas eram pecadoras Reconhecidas publicamente como tais Os fariseus não podem calar E comentam com alguns discípulos de Jesus Depois enquanto estava a mesa na casa de Mateus Vieram muitos publicanos e pecadores E sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos A resposta de Jesus é imediata Tendo ouvido a pergunta Jesus disse Não são as pessoas com saúde que precisam de médicos Mas as doentes A comparação é perfeita De fato não é a justos que vim chamar Mas a pecadores As palavras deste evangelho são de atualidade Jesus continua convidando A segui-lo Cada um segundo seu estado e profissão E seguir Jesus com frequência Supõe deixar paixões desordenadas Mal comportamento familiar Perda de tempo para Dedicar momentos à oração Ao banquete eucarístico À pastoral missionária Enfim Um cristão não é dono de si mesmo E sim Que está entregue ao serviço de Deus Com certeza Jesus Nos pede uma mudança de vida E assim Nos perguntamos De que grupo Faço parte Da pessoa perfeita Podar que se reconhece Sinceramente Defeituosa É verdade que posso melhorar? Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Parabéns dizer E engrandecer O teu amor Para publicar As tuas maravilhas Com o teu Espírito Purifica-me Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí